Paraquedas Vamo cair aonde? É então, os caras já caem do lado, tem que ficar bem ligado velho, lutear logo, não tem nada naquele eco ali Pô, não cai nada ali naquela f... Ó, tem 3 duplas Aonde? Tô luteando aqui! Aonde? Tô luteando aqui Vá, tem uma parada que não abre, uma caixa aqui que eu bato, bato e ela não abre? Vá, vai, vai Aonde? Aonde? Aje, aje Achei ali, mineiro. Comprei uma outra, mas ela não chega nunca, velho. Estão indo aí. Estolinha, velho. Comprei uma outra, não vem arma nenhuma. Aí, ó. Só dá pra ficar com uma USP, né? Peguei. Já tô com 1.200. Peguei. 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 Vamos esperar chegar a minha MP que tu scout, a gente mata geral Aonde, irmão? Tô Ó, tem um cara vindo lá daquele mesmo lugar Ae, vou morrer, vou morrer Como que rila? Óbvio Tem outros bichos vindo por baixo Tô sem bala, me dá alguma coisa aí O bagulho tá de boa Aqui embaixo tem alguma coisa Aqui embaixo tem alguma coisa Suprimentos vindo 850 Vamos pegar alguma coisa aqui em PN O da porra Eu tenho uma espalda de mim, vale Vem, me dá, me dá Show Aonde você ta indo cara? Eu peguei ai eu acho Ah coloquei aqui uma parada Aonde você está indo cara? O que é isso? 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 O que é isso?